Meu nome é Sônia Hipólito, Lichtenstein era o nome que eu mantenho até hoje, que era o nome de casada, mas eu mantenho, mas todo mundo só me conhece, e eu mesma só me auto-reconheço como Sônia Hipólito. Eu nasci em 18 de agosto de 1946, portanto tenho 74 anos. Nasci em São Paulo, meus pais, meu pai e minha mãe são imigrantes europeus, eles não, né? A família. Os pais, meus avós da Itália, e a família da minha mãe da Prússia atual, depois Alemanha. Famílias muito pobres, né? Família da minha mãe se instalou em Castro, no Paraná, onde tinha uma colônia, Prússia alemã, lá, chamemos de alemã a partir de agora. E meu pai, os italianos, família muito grande, 19 irmãos, se assentaram em Piracicaba, no interior de São Paulo. Então, eu nasci por aí, fiquei por aí, então eu sou paulistana, nascida na rua Freicaneca, imagina. Bom, tive uma infância boa, sem problema, apesar de pobres, mas a gente tinha a garantia de sobrevivência. Pelo lado alemão, que depois eu vou descobrir de serem de extrema direita, nazistas daqueles, genuínos, me colocaram num colégio alemão em São Paulo, que chamava Colégio Visconde de Porto Seguro, que hoje é o grande colégio Porto Seguro. E era um regime hitlariano, e as aulas eram todas dadas em alemão, só se falava alemão, e português era uma disciplina. Naquela época, isso era permitido. Bom, então eu fui crescendo nesse meio alemão, e claro, criança, pequena, eu não tinha consciência em que meio que eu estava vivendo, em que meio que essa família, quem eram esses personagens da ditacuja da família da minha mãe, inclusive minha própria mãe. Bom, mas foi indo, fiz o primário e o ginásio daquela época lá, queria fazer faculdade, meu pai falou, não, tem que trabalhar, não vai fazer faculdade, tem que fazer o ensino técnico, eu fiz secretariado, e no secretariado, no Mackenzie, olha que trajetória minha, no Mackenzie, ali ao lado da Maria Antônia, e foi ali, ali na Maria Antônia e no Mackenzie, que eu comecei a tomar um rumo de revolta muito grande, só que pelo lado errado. Eu entrei para a tal da juventude transviada daquela época. Imaginem eu fazendo roleta russa, roleta paulista, que coisa, mas fui assim, eu estava, eu era rebelde, meu pai muito repressivo, não permitia nada, e para ele negro era chiclé de onça, eu fiz de propósito, arrumei um namorado negro e levei para casa, o homem quase morreu, minha mãe teve um ataque. Bom, então minha vida, eu comecei assim, né, toda atrapalhada, toda revoltada, felizmente. Apareceu um tio meu, irmão do papai, comunista da velha guarda, que fala, minha sobrinha, este caminho não é este, o caminho é o outro, é pela esquerda. E ele, e foi ele que abriu a minha mente, começou a me dar consciência, né, o que era sociedade, o que era conjuntura, o que eram classes, o que foi o nazismo, né, e foi esse meu grande tio, que eu amei de paixão, imagina, né, que depois o resto da vida, ele me ajudou, me isolou. Bom, então eu saí desse rumo de juventude transviada, que eu quase entrei nela, né, graças ao meu tio próprio, né, bom, então eu resolvi já a situação em casa, depois do meu namorado negro, que deve ter durado 15 dias, foi levado lá pra casa, só pra provocar mesmo, certo? Eu fiz vestibular e entrei na faculdade de comunicação, o primeiro ano da Fundação Álvares Penteado, ali em Perdizes, foi o primeiro ano. Bom, e aí começou a militância, tinha, na comunicação tinha pouca gente de direita, era mais de esquerda, começamos a, participamos da eleição do primeiro centro acadêmico, né, nossa chapa foi eleita, apanhamos muito, porque veio toda a direita do Mackenzie, lá pra bater na gente, apanhamos muito, mas ganhamos as eleições. Bom, mas isso foi pelo lado político, né, isso e na militância, isso estamos falando do ano 67, 66, por aí, já na Maria Antônia, né, nas manifestações, etc., quer dizer, as coisas caminhavam, eu lá na Fundação Armando Álvares Penteado, lá no centro acadêmico, e na Maria Antônia, na filosofia, ali a coisa rolando, né? Nessa época conheci grandes lideranças nossas, daquela época, Zé Dirceu, aquela turma toda que vivia e que movimentava a Maria Antônia. Bom, mas a situação na minha casa era impossível, né? E depois vocês vão ouvir por quê que, só pra fazer um parênteses, quando eu tava, quando eu saí do ICO, do ICO de Liberdade Condicional, do DOPS, em Liberdade Condicional, a polícia voltou a me procurar, porque eu fui denunciada, minha mãe saiu com um camburão da Operação Bandeirantes me procurando pelas ruas. Fechou o parênteses, pra vocês verem. Daí uma amiga minha, lá da comunicação, da Álvares Penteado, falou assim, ah, eu vou, vamos mudar pra Brasília? Vamos estudar lá na UNB? Eu falei, vamos embora. Fiz a mochila, e naquela época não era mochila, é uma sacola, e nós duas viemos aqui, embora pra Brasília, no ano, aí, entre 66 e 67, vi que eu me atrapalho um pouco, e viemos pra comunicação. Essa pessoa, quem eu falo, era o seu primeiro nome, eu não lembro, mas ela era a sobrinha do Mário Covas. E nas primeiras semanas, até a gente conseguir alojamento na universidade, nós ficamos hospedados lá na casa do Mário Covas. Nessa época, acabei conhecendo, por estar morando lá, tal, quer dizer, vários dos personagens do MDB que eram do bem. Ivete Vargas, aquela turma toda, que eu não vou lembrar o nome, mas que era a turma contra a ditadura, etc., e tal, e se organizava. Depois saiu o alojamento na universidade, fui morar pra lá, minha amiga, não, ela continuou na casa do Mário Covas. E eu fui pra alojamento e fiquei lá. Só que eu já estava muito em contato com as militâncias mais organizadas, né? Em Brasília, aqui nós tínhamos a FEUB, que é a Federação dos Estudantes da Universidade de Brasília, e que era presidida, antes, pelo Paulo Speller, que depois foi reitor da Universidade do Mato Grosso, um companheiro queridíssimo na luta até hoje. Depois o Onestino Guimarães, que infelizmente foi assassinado. E outras... E tem outras tendências nacionais ou locais que começavam a se formar na ONB, ou pelo menos a dar as caras, né? Pra nós, que éramos bagrinhos, digamos, que se falava na época, né? A gente não sabia. De repente, começaram a aparecer. Aí, alguém me convenceu que eu tinha que sair da comunicação e ia ter que fazer geologia. Porque geologia... A gente estudava aerofotogrametria e outras coisas, e a gente podia... Ia poder fazer um levantamento dos quartéis das tropas, etc. Inclusive, porque era um alojamento que eu estava, que era ao lado do antigo campo militar, que chamava Anexos do Brasília Palace, onde estavam estacionadas as tropas da USAF, tinha um acampamento militar. Então, que comunicação, que nada, né? Vamos para as coisas mais práticas. E fui pra geologia, porque naquela época não tinha problema. Podia transferir de um curso pro outro, não é? A confusão que depois se tornou a dificuldade de passar de um curso pro outro. E lá fui pra geologia, na geologia, tinham quase que os melhores militantes de esquerda da UNB que estavam na geologia e na arquitetura, certo? Na geologia, um dos alunos era o Anestino Guimarães. Muito bem. Então, eu fui lendo muito, muito não. Nunca fui muito de ler. Eu sempre fui muito mais, até hoje, na minha vida, na prática. Eu quero fazer as coisas acontecerem. Eu não sou de, ai, vamos pensar, vamos ver, será que é melhor, é melhor da gente estudar um pouco. Não, não é comigo, certo? Tanto que, ver minha trajetória, ela foi toda, sim, absolutamente porra louca, nesse sentido. Bom, Congresso da UNE, chegamos em 68, sou eleita delegada lá pela geologia aqui da UNB, certo? E vamos lá para o Congresso da UNE. 68. Aí vocês já sabem toda a história, aquela confusão, não sei o quê, todo mundo preso. Eu só fui presa, fichada e solta. Eu não tinha, diferente de outros companheiros, como, por exemplo, o próprio Paulo Speller, o Lenine Bueno Monteiro, todo o pessoal mais liderança da UNB naquela época ficou preso. E já começou a ser torturado naquela época no exército aqui, no exército aqui nos quartéis aqui de Brasília. Um episódio, sei lá, que eu nunca vou esquecer, quando a gente estava tirando fotografias, foi a turma aqui de Brasília, que foi lá, a gente estava no Tiradentes, que foi lá para tirar foto da gente. de frente, de lado, aquelas coisas que milico faz. Aí surgiu um cara. Ele falou assim, essa mulher vai dar problema. Eu. Um grande torturador, não lembro o nome dele, que ficou famoso, etc., aqui de Brasília. Mas eu nunca me encontrei com ele, não, só esse dia. Daí, o que ele falou? Que eu ia dar problema no futuro. Ele me mandou andar para frente, ver como andava, de costas, voltando, indo. Enfim, me firmeu muito ele. Por que isso é marcante? Mais um parênteses. Quando eu estou presa na Operação Bandeirantes, eu estava com nome falso, eu não dizia quem eu era. Tinha uma história absolutamente maluca que eu contava, né? E já estava lá vários dias com a minha história incrível, dizendo que quem me apontava era louco ou qualquer coisa assim. Aparece um coronel, olha para mim como estou passando pelo corredor e fala assim, eu sei quem é essa mulher, eu vi ela no filme, é Sônia Hipólito. Aquele desgraçado que me filmou lá no Tiradentes, andando para frente, para trás, não sei o quê, não sei o que lá. O tal devia ter esse vídeo entre eles e o que está, o que me aparece lá na Operação Bandeirantes, me reconhece. E aí a coisa ficou feia para mim lá na Operação Bandeirantes. Voltando no tempo, bom, fiquei livre e tal, né? Eles fecharam a gente e tal, mas eu voltei, eu voltei para Brasília e aqui, né? Eu fiquei pouco tempo. Não, acho que não. Ah, não sei quanto tempo eu fiquei de novo aqui. e daí eu já comecei a, digamos assim, me tornar simpatizante da ELN, Ação Libertadora Nacional. Claro que meu curso de Geologia, aquela altura do campeonato, já tinha ido com o Belelé, né? Comecei a ser simpatizante da ELN, que tinha um núcleo, um grupo aqui em Brasília, não sei o quê. A coisa começou a ficar muito difícil na UNB para a turma aqui, mesmo sendo da base do movimento estudantil, que eles não sabiam da ELN, da base, começou a ser muito perseguido lá dentro, teve aquelas invasões da UNB, entendeu? Que eu estava junto, eu fui quase presa, enfim, há uma muita confusão, e daí a ELN achou que eu tinha que voltar para São Paulo, e ir para São Paulo e me engajar efetivamente na ELN, já que aqui em Brasília estava difícil, pelo menos para quem já tinha sido fichado, já era conhecido, apesar de nunca fui presa aqui em Brasília. Outros companheiros, muitos companheiros foram valiosos e guerreiros, companheiros, alguns vivos, outros assassinados, sofreram muito nas prisões do exército aqui em Brasília, barbaramente torturado, bom, isso está amplamente divulgado. Gastou em São Paulo, fazendo um trabalho que era chamado Legal da ELN. Se eu me acelerar um pouco, estou falando muito, não estou? Está ótimo, está ótimo, pode seguir assim que está ótimo. De vez em quando, você pode fazer assim, o menino, porque eu sou faladeira. Fica tranquilo. Aqui em São Paulo, estou aqui, não fui para a casa dos meus pais e comecei a fazer um trabalho de levantamentos, coisa que os militantes legais, que não eram procurados pela polícia, faziam aqui. e eu estava fazendo como apoio, chamava apoio naquela época. Eu era apoio da ELN nos anos 70. Mas, fiz pouco trabalho, minha tarefa era, como sempre tinha que ser das coisas espinhudas, fazer levantamento das casas dos torturadores. o Edson Manhotti, eu entrei várias vezes na casa dele, vendendo sei lá o quê, entendeu? Que depois me torturou muito. O que alguém disse, que aqueles relatórios que estavam na mão dele, eu que tinha escrito. A gente escrevia, né? Era 20 aninhos, né? Por aí. Bom, eis que chega fevereiro, não sei que dia de fevereiro, tô com uma companheira, que era dirigente da ELN em São Paulo, e a vida foi cruel. Nós estávamos num carro, que era um carro legal, quer dizer, legal assim, não era roubado, nem nada, era chapa quente, chapa normal. só que o companheiro que tinha comprado aquele carro ao qual nós, eu e essa companheira, estávamos andando, a Obam, a Operação Bandeirantes, foi na casa dele pra prendê-lo por outra coisa. Encontrou os documentos do carro, viu a placa, viu o tipo de carro, passou pras viaturas, e uma viatura que estava atrás de nós olhou e éramos nós na frente deles. Essa história demorou anos pra gente acreditar. A gente, assim, eu digo, o conjunto da ELN acreditar, como se fosse possível tanto azar e tanta sorte deles, tanto que não são pegos absolutamente desprevenidos. a minha companheira, vou encurtar, ela, lá na hora que eles pararam o carro, cercaram, nos arrancaram do carro pra pôr na viatura, que era aquele C4, no C4, lembrei aquelas viaturas horríveis, ela tomou cianureto e começou a passar mal. Então, dividiu. Ela foi pro hospital das clínicas e eu fui pra operação Bandeirantes, ao banco. Então, nossos depoimentos, ela não morreu, certo? Ela quebrou quadril, pernas, essas coisas, ficou muito tempo internada. Por quê? Ah, por que que ela quebrou isso? desculpa, porque ela tentou fugir do quarto andar, o terceiro, sei lá que andar, do hospital das clínicas. Caiu e se arrebentou toda. E daí foi internada no hospital do exército, ali no Ipiranga, sei lá, acho que tem um quartel lá. Então, nós não tivemos tempo de combinar absolutamente nada, quer dizer, tudo aconteceu assim, bom, ela, ao que tudo indica, deixa eu tomar cuidado agora para falar. Deixa eu ver, escolhi as palavras aqui. Ela não resistiu à tortura e passou certas informações, porque eles sabiam quem era ela e ela era dirigente. então, apesar de toda a quebrada, a estrutura, a tortura nela foi muito grande. Eu, que eles não me conheciam, até aquele cidadão aparecer, dizer, a Sonecólito, né? eu tinha outro nome, estava com outros documentos, inventei uma história qualquer, não tinha nada a ver, que eu não sabia quem era Guilmar, que eu não conhecia, que eu peguei uma carona, enfim, uma coisa como saber o que eu estava fazendo lá, e eu me bati nessa história até o final, mesmo sobre muita tortura, bem menos que os companheiros dirigentes, porque eles eles sabiam onde mexer, sabiam ou as pessoas mais frágeis, ou as pessoas com maiores responsabilidades e maior chance de terem informações que lhes serviriam para aprender, matar, assassinar, torturar outras pessoas. Eu me mantive na minha história absolutamente doida, negada por todos, mas eu sempre. Até que esse cidadão disse isso lá nas escadas da Operação Bandeirantes, esse militar que viu o meu vídeo, daí minha situação ficou bem pior lá dentro da Operação Bandeirantes. Mas como eu, eles, eu sabia o meu nome, sabia o que era de Brasília, mas eles não sabiam o que eu tinha feito. O meu negócio foi negar tudo o tempo inteiro, junto a alguns companheiros, que diziam uma coisa, eu dizia a outra. Enfim, fui toda valentona, parênteses de novo, mas que graças ao meu pai. Porque meu pai é o filho único, e ele foi do Exército, e ele me deu uma educação absolutamente masculina e militar. ele me ensinou a dirigir com 10 anos, me ensinou a tirar com 13, enfim, o filho que ele não teve, só teve eu. E meu pai, de vez em quando, fazia sermões para mim. E uma das coisas que ele falava muito, que traição era crime. que jamais se poderia trair um companheiro, um amigo. Nunca. Ele falava assim, Sônia, seja homem, mas nunca traia ninguém, não traia suas causas, nunca. Isso muita gente podia achar que ela pensou em Marx, Lenin, Mao Tse-Tung, Rochimi, não. Era meu papai que vinha ali, na minha orelha, na tortura. Então, enfim, por caminho, sei lá quais, eu resisti, tenho a tranquilidade que ninguém foi preso por minha causa. Alguns foram torturados por minha causa, porque eu negava tudo, então, quem me denunciava passava por mentiroso, mas tudo bem. Saí da Operação Bandeira antes, fui para o DOPS e acho que fiquei uns 40 dias no DOPS. E depois do DOPS, então, para tirar dentes. Isso foi tudo muito rápido, né? Meu pai contratou o Zé Carlos Dias para ser meu advogado, ele fez aquela defesa que eu já falei para ele, por isso que eu posso falar aqui. Eu, menina, tinha sido enganada por outros, que tinha aquela história, tinha aquela história, e o Zé Carlos, que eu não perdoe, ele sabe que eu não perdoe ele até hoje, por isso, certo? Quer dizer, imagina, que história é essa em dizer que eu fui enganada pelos outros, que era uma pobre coitada de uma menina, vamos combinar, não dá para ser, mas, enfim, depois ele me disse, ah, mas por isso que você foi solta. Realmente, eu fui rapidamente solta, em liberdade condicional, tinha aqui toda segunda-feira, lá na, na Brigadeira Luiz Antônio, lá na Auditoria Militar, para marcar presença, tinha, tinha aquelas restrições, não podia sair do Estado, enfim, e tinha que ir lá assinar o livro toda segunda-feira. E eu em liberdade. Passou-me a época de, de prisão, de tortura, etc., em, em, mesmo em liberdade condicional, ah, daí eu voltei a morar em casa, né? Sim, imagina, né? Tava, a pobre menina enganada, né? Sim, sim. É, voltei a militar. o papai trabalhava nas indústrias Rome, que era a maior indústria de tornos mecânicos, quase que do país, era nacional, e trabalhava lá. Começou como vendedor, chegou a diretora, dessas pessoas, meu pai é dessas pessoas que vende motorista de caminhão por um esforço incrível, chega lá. E daí ele, ele trazia pra casa, que eu não tinha nada pra fazer, ele achava, né? Tinha que ficar quietinha, ele trazia as revistas daquela época da indústria de mecânica pesada, tal, tinha uns nomes lá que eu não lembro. Onde eu tô lá folheando, bonitinho, olha um cara na capa de uma revista. Falei, esse eu conheço. Quem que era? Heringen Albert Boyles, que eu conheci na Operação Bandeirantes, cruzei com ele duas vezes nos corredores. E que quando ia chegar alguém que era uma correria, ele tá chegando, ele tá chegando e não sei o que. Que a gente sentia pela movimentação dos militares e carcereiros. Então, que eu não tinha nome, né? Mas junta na casa do meu pai, numa revista de indústria, a cara dele na capa como um grande empresário do grupo Ultragás e eu juntei as coisas. contrário que eu não ia ficar com essa informação pra mim, né? Imagina, não podia. Já tava em contato com a Eliene, passei essa informação pra direção da Eliene. E aí começou, como era eu que conhecia, por ter visto lá no bom e já tava solta, mais uma dessas histórias da vida inacreditáveis. Tinha um jornal na época, Diário Popular, sei lá o que, que na página três, não, na página um, dois, três, na quatro, aquela, que tem as colunas no cantinho, que nem a Folha, a Folha tem até hoje, tinha uma página que era fofocas da polícia, certo? Para ali, para lá, tenente isso, fulano, Beltrano, não sei o quê, vai ter grande festa na casa do Henning Boyles, na rua Estados Unidos, não se esqueçam, tal, convite. Pronto, a gente não tinha mínima ideia onde ele morava, sabíamos que ia ter uma festa numa casa na rua Estados Unidos. bom, fizemos muita vigilância, muitas coisas, daí você já sabe o que aconteceu com ele, só que o que aconteceu, eu tive que aparecer em várias, quer dizer, ver vários companheiros, a gente não usava máscara, se usasse máscara era mais fácil, como hoje em dia, não tinha Covid, então, o que aconteceu? Eles desencadearam, vários companheiros me conheceram, eles desencadearam, depois do justiçamento do Boyles, eles soltaram uma repressão terrível, prenderam vários companheiros do MRT, e um ou dois alguém deles vendo fotografias me reconheceram. Bom, eu não sabia de nada disso, então, eu, uma segunda-feira, saindo com meu pai para ir na auditoria assinar, eis que liga Luiz Eduardo Greenhalgh e diz quatro palavras, te manda, pronto, te manda, te manda, peguei a bolsa que eu estava, sumi, então, aí entra de fato a minha, começa a minha militância clandestina, né, na luta armada de fato, né, na ELN de fato, nunca fui da direção, mas militei aí no Rio de Janeiro, porque em São Paulo não dava, militei aí no Rio de Janeiro, no GTA, aprontamos poucas e boas por aí, realmente convictos, né, pela política de que contra a violência do inimigo só tinha uma alternativa à violência revolucionária e fomos nisso, quer dizer, acreditávamos piamente que aquilo estava certo e era o caminho. Eu morei em muitos lugares no Rio de Janeiro, quando eu cheguei lá, isso já é 72, eu acho. 72, é, 72. Em muitos lugares, muitos aparelhos, muitas ações, naquela época a coisa do da Grajaú, Mé, todos os pontos de toda aquela região já não existiam mais, ninguém morava mais, a repressão era muito feroz, então, para você ter ideia, eu morei na Água Santa, em Quintino, é, Praça da Árvore ali perto, bom, enfim, né, a gente morava, tinha os aparelhos, eles eram cada vez mais longe de onde, antes a companheirada mais se reunia e se via e tinha os pontos e morava por lá, né, eu sou da safra que já tinha ir aqui para muito longe. Recentemente, eu quis voltar para o Rio para ir nesses lugares, criei um grupo com amigos do Rio, um grupo WhatsApp, daí eles perguntaram, perfeito, vamos fazer isso, aonde que você morou? pá, 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 ó, fodeu, Sônia, não vai dar, porque essa região, todas essas regiões são dominadas pelo tráfico, não tem mais jeito e não sei o quê. Eu sei que acabei, não voltei para o Rio de Janeiro para... Eu disse, que mudou, né, imagina o tanto que faz, mas eu queria chegar perto e queria chegar perto principalmente muito de Quintino, onde eu morava e meu companheiro foi assassinado lá e a gente morava em Quintino. Bom, eita, perdi, dei muita volta. Onde que eu estava? Boiles e não sei o quê, clandestinidade, daí em São Paulo, e daí me mandam para o Rio de Janeiro, para militar no Rio de Janeiro e fazer parte do grupo, do GTA, lá para fazer ações. A situação nossa já era, da ALN, era muito difícil. A maioria das nossas lideranças estava presa e a maioria foi assassinada barbaramente, desapareceu, sumiu, né? Então, era uma fase onde a tão sonhada base que a gente ia alcançar com o nosso desempenho, com a nossa luta, com a nossa ética. Cadeira não surgiu muito, né? Eu acho que a gente minimizou a ditadura, não sabia bem o que era aquilo, né? As pessoas que hoje em dia pedem ditadura, puta que pariu, né? Não dá para acreditar, quando para entrar num prédio, você tinha que se identificar, né? Quer dizer, não é o identificar de hoje, né? Era o identificar policialesco, era, tudo era dominado militarmente pela tortura, pelo terror, pela barbárie. Então, né? E a propaganda contra nós, né? Os cartazes, procura-se vivo ou morto. Carighella já tinha sido assassinado, Toledo, as grandes lideranças. Então, a situação já era muito difícil. Eu militei, foi todo 72 mesmo, no Rio, parte de 71, 72. Tem parte de 71, isso. E, bom, daí veio a orientação da da LN para ir embora do Brasil e ir fazer um curso em Cuba. um grupo de 15, que a gente não sabia que era 15, cada um saiu de um lugar, a gente veio se conhecer, foi uma pochilha, por caminhos, fronteiras e tudo, cada um chegou lá de uma forma e fomos todos colocados numa casa, uma casa que a gente não podia sair nem nada, já que a gente ia seguir caminho para Cuba para fazer o curso. Bom, muita coisa aconteceu, o companheiro nosso, que tinha ido na frente, que tinha que passar pelas Tchecoslováquias, pegar documentos, não sei o quê, era um longo caminho que tinha que ser feito, ele bandeou de lado. e nos abandonou lá em Santiago. Saímos da casa, começamos a ter uma vida normal, cidadão, e chegamos a, fizemos grupos junto com Tupamaros, com os chilenos, e veio o golpe. Então, estávamos todos lá, daí, no meio dessa preparação, não de golpe, mas que, sei lá, uma eventual resistência, já que tinha aquele espalho de caminhoneiro, aquelas coisas terríveis por lá, falta de comida, não sei o quê. Então, nós, esse grupo da LN, acabou formando dois grupos de, o PS, formou, fez da gente dois grupos de zapadores e que a gente tinha uma tarefa caso tivesse uma ofensiva militar da direita lá ou qualquer coisa. Zapador, eu não sabia, aprendi, com a vida, zapador é aqueles grupos, não sei se vocês sabem, na guerra, uma guerra mais ou menos convencional, zapador são os grupos pequenos que vão na frente, abrindo caminho, ver o que está acontecendo, coisas, vai passando as informações para as tropas atrás. Olha só onde a gente se meteu, né? Sempre grandes emoções. Bom, mas os gilienos não deram armas para nós. A gente tinha conto com os comandantes deles, locais de encontro e eles iam nos passar as armas caso acontecesse, mas era muito difícil porque como eles diziam, Pinotier é nosso, né? Pinotier é nosso, era um homem de total confiança, do além de no... Tem o golpe, confusão, não sei o que, não vou me cumprir, dar mais do que eu já estou. Cada um do nosso grupo, bom, passamos poucas e boas, claro, algumas assuntos, algumas coisas pitorescas, outras muito tristes, mas enfim, cada um de nós foi parar exilado num lugar, eu fui para... Os que não eram chilenos foram todos para a Argentina e ficamos lá e depois da Argentina fui para a Alemanha. Da Alemanha, rapidinho, tentei voltar mais uma vez para o Brasil, cheguei até a Argentina, não deu, os últimos companheiros, era porque a gente estava sem contato nenhum, os últimos companheiros estavam presos, eu tinha morrido e eu voltei para a Alemanha. Daí, fiquei lá, depois fui para Paris, casei em Paris e Paris era um horror, tanto eu como o meu marido, ex-marido, somos dois de fazer as coisas, né? E Paris estava coalhado com a intelectualidade e tal, daquela turma que tinha fugido no primeiro tiro ou rojão e contava as maravilhas que todo mundo estava errado, que tudo que tínhamos feito no Brasil era uma bosta, que ele sabia sim o que tinha que ser feito e essa turma toda que depois estava tudo aqui, não vou falar os nomes, que todo mundo sabe quem são, bom, nossa, mas aqui não dá para fazer, aqui não, aqui não tem absolutamente nada para fazer, 75, revolução dos cravos, libertação das colônias africanas, portuguesas na África, todos os portugueses fugiram, Moçambique estava precisando muito do que eles chamavam de cooperantes, principalmente brasileiros que falavam português para ajudar, já que os portugueses impuseram a língua portuguesa como a língua oficial do país. Matata, fizemos as coisas, mexemos para lá, para cá, não sei o que. Mozambique, ficamos cinco anos trabalhando lá, o nosso primeiro filho nasceu em Paris, tenho muito orgulho de ser francês, besta ele, o segundo nasceu lá em Moçambique, perguntava para ele, não, agora ele é o homem, mas quando era criança, onde você nasceu? O irmão mais velho tinha em Paris, e eu dormei, eu disse assim, em Moçambique, e as pessoas raziam, o quê? você nasceu aonde? Moçambique, caralho, onde é isso? É lá na África, nossa, cheio de preto, você nasceu lá, é, é legal, bom, ficamos cinco anos trabalhando em Moçambique, até que, nessa época, os únicos, os únicos brasileiros que tinham em Moçambique, que eram os que estavam asilados, depois não, é que a coisa mudou de panorama, né? Mas no começo era turma que estava fora e que queria fazer alguma coisa. Bom, te digo, eu acho que a melhor escola da vida que eu tive para virar, revolucionar, marxista, leninista, maumista, tudo que você pode imaginar, roximinzista, tudo foi lá em Moçambique. Foi, não adianta nada a porcaria dos livros que a gente leia, entendeu? Chegar lá, tem nada a ver com os livros, né? E nós chegamos pouco depois da libertação, pouquinho depois. Então, estava tudo acontecendo, tudo acontecendo. Eu fui trabalhar no Ministério da Educação com a Graça Machel e o meu companheiro, o Carlos, ele foi trabalhar no Ministério da Comunicação, comunicação lá é serviço interno, não é comunicação, tem comunicação de rádio, TV, não é rádio, porque se errar TV, nem tinha TV lá, nem rádio. Enfim, né? dos batidambor ali, mas era era de serviço interno. Nós passamos quatro anos maravilhosos, né? Aprendemos que tudo que tinha que aprender, quer dizer, claro, falta aprender muito mais. Daí vem a anistia aqui, eu, meu companheiro veio antes de Moçambique, ele veio pra cá rever os amigos, porque ele ficou quatro anos e meio preso, o Carlos Lichtenstein, ele ficou quatro anos e meio preso, daí saiu em liberdade condicional, mas daí como ele foi metralhado quando foi preso e depois foi engessado todo torto, as pernas ficaram tortas, etc., ele saiu do país. E a gente se conheceu lá fora e se casou, tal. Então, o Carlos é o pai dos meus três filhos. e o segundo nasce lá em Maputo, num parto e numa gravidez que dá pra fazer um livro, imagina. Vem a anistia. Então, ele tinha vindo pra, me atrapalhei um pouco, ele veio pro Brasil, porque ele ele tava ele tava livre, ele cumpriu, ficou mais tempo preso do que ele foi condenado, certo? Então, ele tava lá em Moçambique, a gente tava lá, mas ele podia voltar ao Brasil. Quem não podia voltar era eu que tinha algumas dezenas de anos de condenação, porque no Rio de Janeiro tudo que a gente fez ou não fez vinha nas costas do grupo que eles tinham identificado. Então, a gente ficou com o que fez e o que não fez. Condenado. vem a anistia. Carlos tinha vindo aqui pra São Paulo e ficou louco pra voltar. Louco pra voltar. Vem a anistia e quem diz que a dona Sônia quer vir? Não. Eu não queria vir, eu queria ficar lá. E depois, porque os vínculos que o Carlos tinha com São Paulo, com os amigos que estavam presos em todo lugar, Carandiru, Tiradentes, enfim, estavam aí. E ele se reencontrou, eu não. Eu saí de São Paulo aos 17 anos e nunca mais eu tive uma vida normal, nem vinculada, nem em São Paulo, nem com ninguém, eu não tinha amigo em canto nenhum. porque desses anos todos era só militância de algum tipo que não fixou amizade, você tinha condições de fazer amizade. Então, eu não queria vir, ele queria vir. Demorou um pouco, mas claro que ele me convenceu que tinha que vir. Lá já se falava do Lula, não sei o que, que a gente desconfiava, né? Mas claro, quem sai da luta armada, vai pra Moçambique, você não vai ficar light, entendeu? Você não vai fazer nota de repúdio pra nada, entendeu? Você continua caliente, entendeu? E vivendo lá com países comunistas de todo o mundo, entendeu? Nossa! Mas viemos. Estou chegando perto da entrada no PT. Voltamos. Voltamos. Eu? Nada. Não tinha pra onde olhar, não conhecia ninguém, conhecia o Carlos, meu marido, o resto, nada. Meu pai, mais uma vez, foi super legal, não sei o que, alugou um apartamento pra gente, a gente foi morar no apartamento, tal. e o Carlos era amigo do Luiz Eduardo Greenhalgh, e a turma toda foi juntando, apareceu Frei Beto na história, Paulinho Vanuc, que era toda a turma antiga da ELN, que estava em São Paulo e ficou, sofreu todas as barbáries aqui em São Paulo. Bom, e resolveram, sei lá, dar uma força, né? Daí, Carlinhos e eu fomos trabalhar no grupo Tortura Nunca Mais, que chamou Brasil Nunca Mais, né? Um livro. Com o Dom Jaime Wright, com o Dom Paulo Evaristo Arns, e mais um monte de gente, e também capitaneado tanto pelo Legge, pelo Luiz Eduardo, como pelo Paulinho Vanuc. E daí ficamos, Carlos e eu, alguns meses trabalhando era ditadura ainda, clandestinos mudando de um lugar para o outro, fazendo uma estatística, o levantamento de todas as os processos que estavam aqui em Brasília. E que o como é que chama? Que o Legge junto àquele advogado que morreu agora há pouco, o... Oh, meu Deus! Já, já eu lembro. Vocês vão lembrar, esse grande amigo do Lula e tal, morreu há pouco tempo. O Sigmaringa? Isso, isso, isso. O Sigmaringa fazia as copas aqui em Brasília, na editoria, não sei o quê, tinha uns esquemas, não quero saber quais chegava, chegava lá nas nossas mãos e as tarefas estavam divididas. Eu, como sou sortuda, eu fiquei com a parte de tortura e torturadores, de catalogar. por meses fiquei fazendo isso, não sei como eu não fui internada, não é? Porque eu sou teimosa. Bom para aumentar a raiva, não é? sempre cada vez mais brava, mais enfocado. Vai ter as eleições de 82, também 82. Frei Beto chega para mim e fala assim, ah, quer te apresentar, um cabra que está precisando de alguém para ajudar na campanha do PT, em 80, minha filiação no PT em 82. de Jaume Bom. Fui eu trabalhar na campanha do Jaume Bom em São Bernardo, ele se elegeu, foi muito bom, foi o mandato, quer dizer, foi uma experiência absolutamente inédita, eu devo ter errado muito, imagina, eu com o meu esquerdismo, extremismo, violência, pátria ou morte, né? Sangue fervendo, imagina, mas tinha um lado bom, porque a campanha era nas portas de fábrica e começou a, a Sônia começou a ver um outro lado, aquele lado que tantos anos atrás a gente a gente não tinha alcançado. Foi daí que conheci Lula, a turma toda de São Bernardo, fazendo porta de fábrica, toda madrugada, no sindicato, e assim, chama-se elegeu, deputado federal, o primeiro peão, né? imagina. E, bom, daí como era da turma lá, eu sei que eles me indicaram, tem aquela coisa dos assessores, né? Que podia indicar, eu fui contratada pelo Djalma, mas ficava trabalhando no escritório dele em São Bernardo. Então, fizemos muita coisa em São Bernardo, muita coisa, era tempo de guerra, mas fizemos muita coisa boa, né? Paulo Camoto, sempre na linha de frente, junto com Paulinho Vanucchi, com o Leg, fizemos muito curso de formação para pensar, tudo, e eu passei a enxergar e até o outro lado da militância, junto com aqueles que a gente tanto defende. Bom, acabou Djalma Bom, Djalma Bom tenta reeleição, né? que acabou sendo muito difícil, porque teve, Lula virou candidato, né? Lula também era candidato a deputado federal. teve muita intriga, muita confusão, acho que Lula ficou uns seis, oito anos sem falar comigo, muita, foi pesada de intriga, confusão no meio daquela pensada, do, né? Deus, o que eu penei. Muita coisa eu não sabia, né? Eu vim, quando eu consegui, finalmente, depois eu estava executiva, eu não aguentava, mas o Lula, olha, passou anos, o Lula, ele é tinhoso, ele se invoga com uma coisa que não tem, que tem, que não tem, que não tem. Eu não tinha consegui prensar ele lá na sede do diretor e falei, não dá mais, você vai falar o que aconteceu. Felizmente, ele se abriu, contou tudo, era só intriga. E foi o Paulo Camoto que fez intriga, meu amigo Paulo Camoto. Eu sei que foram dizer para todos eles que eu estava trabalhando contra o Lula, que eu tinha, que eu queria eleger o Diama Bom de qualquer jeito, não tinha nada dessa história do Lula se prioritar. Bom, eu nem sei, nunca vou saber exatamente do que é. Primeiro, eu era praticamente a única mulher metida naquele sindicato, naquela época. Eu era a única mulher que fazia a porta de fábrica. Eu era a única mulher, aprendia a tomar conhaque, nem era Domec, antes do Domec, Domec já era. Aquele antes do Domec, cuspião de madrugada, junto com o Chalma. Domec. 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 Quer dizer, então, já foi muito difícil ela ser aceita, não é? E não ser só uma... Porque a menina ainda era mocinha, né? Que estava fazendo lá no meio, que era casada, que tinha filho, que não sei o quê. não foi fácil eu ser respeitada, conseguir respeito, né? Então, pra daí a fazerem uma calúnia, uma confusão, uma intriga, por um motivo que eu nunca sei, eu sei que chegaram até a ligar pro meu marido, fazendo denúncias, que eu tinha vários amantes lá em São Bernardo. Era uma confusão. São Bernardo era São Bernardo. E era bom. Bom, essa permanência de quatro anos como funcionário do Tchalma, lotado aqui na Câmara em Brasília, apareceu um concurso. E eu fiz o concurso e passei. né? Então, inclusive, hoje sou aposentada pela Câmara dos Deputados. Fiz concurso, passei. Daí entra toda uma outra fase da minha vida na, no PT, já na vida de outurna do PT. Porque, sinceramente, como eu entrei pela uma porta eleitoral, o Tchalma, bom, o Fri Beto, me botou no Bom Caminho em São Bernardo. Né? Pra eu, ele me conhecendo, é ali que essa menina se encaixa. É. Então, militância PT, né? Não tinha. PT, PT mesmo, tinha, mas quase que a militância de apoio nas lutas sindicais. Era isso que eu tinha. Tenho a honra de ter um documento que eu sou dona de uma parte do terreno do, da sede do diretório do PT Municipal de São Bernardo. É, se fazia, se vendia, fazia e vendia cotas, né? Pra poder construir, comprar e fazer a sede. lá. Bom, mas essa fase toda, isso foi uma parte da minha, da minha vida até, eu de Ramon fui deputada acho que até 84, né? 86, eu acho, não? Hã? 86? Acho que 86. É, é isso, dois pra seis, isso. Alguma pergunta? Aí você fez o concurso e ficou trabalhando na Câmara, então? Ah, não, daí começa toda uma outra história. Sim, sim. Você quer que eu comece outra história? Claro. Eu quero, eu queria fazer uma, só aproveitar essa pausa e fazer uma pergunta pra Sônia. Você já falou, mas eu queria só insistir no seguinte, Sônia, como é que, em que momento, assim, você, você avaliou que o caminho da luta armada não, 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 enfim, teve os problemas que teve, a luta armada as insuficiências. Cuidado, eu sou uma árdua defensora de tudo que nós fizemos. E naquele momento tinha que ser a luta armada. Não podia ser outra coisa, tinha que ser, entendeu? Não era escrever livro, não era fazer reunião, não era nada disso, era a única forma que a gente tinha efetivamente de lutar. Agora, talvez uma coisa se possa dizer que a gente subestimou o inimigo. o tão, o tão violento, o tão drástico que tinha tudo por detrás daquele golpe militar. Estados Unidos e tudo mais, não sei o quê. Daí, os nossos planos, quer dizer, os planos de Marighella e todo o nosso começo, que era isso, que era, não gosto de falar, mas que era ganhar as massas, não gosto de falar disso que parece um troço amorfo, né? Mas estar junto do povo, carregar as bandeiras do povo, juntar, lutar junto com eles para transformar toda essa merda que está aí, que estava na época da ditadura, a gente falhou, a gente não conseguiu, a gente teve, eu não estou fazendo uma análise política, eu estou falando de coração, a análise política está cheia por aí. Até estava vendo a fala, o depoimento do Hamilton Pereira, nosso Pedro Terra, ele sim, ele tem uma capacidade incrível, como admiro aquele homem, meu grande amigo, mora aqui perto de casa. Mas, então, assim, eu acho que, e depois São Bernardo, porque eu voltei muito desconfiada. Porque Moçambique, a Frelimo, ela fez uma guerra de libertação, ela tinha territórios liberados, e foi tudo na luta, na guerra, não foi conversando, não foi, sabe? Então, toda essa, e tinha, meus grandes, heróis, o Ho Chi Minh, né? E a sua fantástica El Giap e Guerra do Vietnã, sem falar de Cuba, entendeu? O próprio Kim Il Sung já fez coisas boas na vida dele naqueles tempos, pelo menos eu aprendi com os coreanos aos quais eu convivi lá em Moçambique, né? Então, era muito forte o sentido da guerra, da luta e a luta a única maneira que tinha que ser feita era em armas, né? O nosso plano não deu certo, as tais das massas não vieram e nós ficamos totalmente isolados, no fundo a gente estava assaltando banco para sobreviver, né? então foi muito difícil, mas eu acho que com todos os nossos equívocos, nossas falhas, a gente contribui muito. Bom, Sônia, e assim, só para complementando ainda, E com toda essa sua bagagem, né? Essa sua relação com a luta armada, com os projetos socialistas, né? Como é que foi a aceitação do projeto do PT? Era isso que eu queria, nesse ponto que eu queria chegar, Quer dizer, havia uma, você mesmo disse que, assim, tinha uma certa desconfiança, digamos assim, com o projeto do PT, que era diferente desses projetos, né? Que você até então tinha vivenciado. Como é que foi para você, assim, aceitar o projeto do PT? Olha, sinceramente, de coração, no começo, meio, eu fui, Maria vai com as outras, né? Porque era isso que tinha, vamos combinar, não tinha outra coisa. Quer dizer, para continuar na luta era o PT, certo? Claro, tinha PC do B, PCB, outras coisas por aí, mas, mas, digamos assim, todos os combatentes que eu conhecia, que eu conhecia ao longo desse período, estavam no PT. então não podiam estar todos errados, entendeu? Eu é que, como eu não acompanhei todo esse processo dos cinco anos que a gente ficou em Moçambique, a gente não acompanhou o que aconteceu aqui, porque lá não tinha notícia nenhuma, né? Então, a gente não acompanhou os cinco anos da vida brasileira, das lutas, tal mesmo, das greves, né? Dos metalúrgicos, todo aquele processo que foram. Então, mas, daí, em São Bernardo, que juntava sindicato com o PT, era tudo praticamente a mesma coisa, eu comecei a ver, como eu disse, o outro lado, né? E quando eu passo a, de fato, a estar dentro do PT, o lado que eu vou procurar são os movimentos sociais, esses movimentos populares, né? Daí, fiquei nove anos como secretária de movimentos populares, onde eu comecei a fazer aquilo e aquilo me fortaleceu muito em termos de, do nosso processo, como é que o nosso processo tem que ser feito, por isso que eu fui uma árdua defensora, né? e militante dos movimentos populares, não diretamente, né? Mas sendo um instrumento para a organização desses movimentos, para eles terem vez e voz nesse país e lutar pelos seus direitos, né? Então, foi mais ou menos essa a passagem, passagem, a estranheza e depois a entrada com absolutamente tudo, quer dizer, eu estava numa área que realmente eu passei a acreditar e eu acredito até hoje. Sônia, você mencionou justamente, né? Nessa saída a São Bernardo e tendo contato com as pessoas que vinham também dessa trajetória da ELN, né? O Frei Beto, né? O Paulinho Vanucchi, você falou que começaram a fazer muita formação política, né? Quer dizer, essa era uma característica forte, digamos assim, um espaço importante que esse grupo ocupou, né? Eu acho que você também se insere muito nisso, né? Como você está dizendo, o vínculo com o movimento popular, mas você não era uma pessoa, digamos, vinda dos movimentos populares, né? Exatamente. Quer dizer, tinha essa ideia da formação política como uma, digamos assim, um instrumento estratégico, né? Sim, fundamental. Eu acho que o sindicato já tinha essa preocupação, mas, claro, lembra lá naquela época o grupo, o Lula tinha aquele famoso grupo dos 7, 11, 13, sei lá, onde tinha Feibeto, Luiz Eduardo Grinhalde, Djalma Bon, o de Santo André, o metalúrgico de Santo André, o Cicote. Cicote. O Cicote, o Gilson de São Bernardo. O Gilson de Adema, o Jacob Itar. O Jacob Itar não era desse grupo de São Bernardo, ele não era, era um grupo de São Bernardo e Santo André. Era um grupo da companheirada do mundo, onde tinham pessoas, tipo o Paulo Fanucchi e o Légio, Luiz Eduardo, né? Que ajudavam, que pensavam junto, etc. O PT como um todo, o sindicalismo, o Brasil, enfim, discutiam tudo, claro que eu nunca participei disso, mas como eu estava ao rededor, junto ali, então, sempre sabia e compartilhava das coisas. Então, a formação política e muito puxada pelo Paulinho Fanucchi e informações sobre política internacional. Quer dizer, não era nem política, digamos, os países, entendeu? A política nos países. Pra você ter ideia, só pra dar um exemplo simples, bobo, mas... Quando eu voltei de Moçambique, aquela tristeza, aquela miséria, aquele caos, e eu do Ministério no Ministério da Educação, faltava lápis. Daí, a tonta chega aqui, vê, né? A companheirada toda morando bem, vivendo bem, estudando, não sei o quê. É tonta aqui. Resolve de querer fazer uma campanha de arrecadação de lápis. Lápis. Pra gente mandar pra Moçambique. Que cada criança lá tinha o direito a ter um lápis e uma caneta BIC por ano. Caneta BIC porque o português que fazia BIC lá não fugiu, ficou lá. Ficou lá com a fabriqueta. Bom, primeiro, a turma de esquerda. que coisa nenhuma. Chamou na Machel até ligado da União Soviética, não sei o quê. Aquele sectarismo do arco da velha, porque Moçambique era um satélite da União Soviética, tinha vontade de bater em todo mundo, né? Porque é os mesmos que estavam em Paris, depois voltaram pra cá e depois foram chamar a Moçambique de satélite da União Soviética. Tá. Daí eu falei, bom, não tive apoio, era eu, só eu, tanto que depois eu desisti. Mas a minha outra tentativa foi, fiz uma viagem de avião, tava sem a aula do Lula. Daí, sei lá, ele me conhecia, não muito, nem intimamente, tá? Eu falei disso. Falei, ah, tava em Moçambique, patati, patatá, e eu tava pensando a fazer isso, né? Uma campanha de coleta de lápis preto pra gente mandar pros alunos de lápis. Pra que que eu disse isso? Eu vi um discurso deste tamanho, saninha. Nós precisamos cuidar dos nossos pobres aqui. Não temos nada a ver com o pobre dos outros. E foi embora. Então, os nossos metalúrgicos, os nossos grandes lideranças, eram assim, sempre viveram com o pé no chão da fábrica. Como é que eles diziam? Que solidariedade internacional? Que história é essa? Os brasileiros tão aqui passando fome, tu tá querendo mandar lápis lá pra Moçambique? Que porra é essa? Então, claro, o Paulinho, todo mundo, o Leg deviam sentir essas dificuldades. Então, os cursos de formação eram muito importantes, tanto de internacional, que eu sei que tinha bastante, pra ampliar a visão da turma um pouco como é que a coisa, o mundo era e o que era a solidariedade internacional. Cuba é o maior exemplo disso. Esqueci onde eu tava. Não, a gente tava falando justamente da importância da formação, né? Eu que te pedi um pouco pra falar mais sobre isso, né? Porque, com certeza, isso foi uma coisa extremamente importante, né? É, é, você falou que ficou nove anos como secretária de movimentos populares, né? Fiz, anotei aqui, espera aí, eu fiquei, a Bené era secretária em 92 e eu era assessora dela. E com essa história, voltando, Câmara, servidora da Câmara, certo? Naquela época, não precisava trabalhar no gabinete, mesmo sendo servidor da Câmara. Por quê? Podia trabalhar fora, certo? Então, eu trabalhava na sede nacional do PT, certo? E eu tive lotada, primeiro, no gabinete do Dijama, depois do Cicote, de um monte de gente que era o PT que encaminhava, eles me requisitavam e eu funcionava. Era a época das vacas magras, né? Onde tinha, inclusive, dirigentes do PT que eram daí nos cargos de livre confiança, de livre contratação, que eram, digamos assim, requisitados pelas lideranças e eram liberados para o partido. Então, eu fui assessora, secretária, ajudante do Mescoloto, que foi secretária de movimentos populares em 91, depois vem a Bené em 93, eu, em 92, eu entro em 93, certo? e vou até 2001. Nesse meio, teve um intervalo de um ano que eu não fui secretária, eu vendo o livro da fundação que eu achei essas coisas, daí que eu lembrei, durante um ano a Caliafa, uma mineira, nem lembrava mais dela, ficou um ano secretária de movimentos populares. ficou porque a tendência indicou alguma coisa assim naquela naquela loucura e depois, em 2002, depois de mim entrou o Jorge Almeida. Então, quer dizer, são nove anos que eu fiquei na secretaria de movimentos populares. Muito feliz, muito brigona, odiada por muita gente, principalmente do campo majoritário do PT, que depois, em 2005, eu virei da articulação esquerda, daí o bicho pegou. Sônia, fala um pouquinho dessa experiência, então, desses nove anos na secretaria de movimentos populares. Acho que era isso que você falou, que era a segunda parte da sua história que você ia começar a contar. É isso, a primeira foi um pouco minha vida para ter uma coerência de onde eu cheguei. Então, tudo depois de São Bernardo, não sei o quê, que eu fui me dando conta que o negócio era as lutas. A secretaria de movimentos populares começou, de fato, com o Bolsonaro. Olha, Bolsonaro, olha, maldito desgraçado com o... Como é que era? Acabei de falar o nome. Olha a velha... Escoloto, você falou? Não. Aquele tanta Catarina que morreu, que foi secretário de... Escoloto. Isso. Escoloto com Bolsonaro tem uma grande diferença. total. É só o nome italiano, a única coisa... A única coisa em comum é que é sobrenome italiano. Para isso... É, mas o Som Escoloto deve estar jogando umas pedras lá de cima para mim. Ih, cá escorregou. É... Ficou bom de novo, não é? Então, mas Coloto, a gente, muito, um companheirão, que coisa boa trabalhar com ele, como ele era, sabe? Na vida e nas coisas que a gente propunha, que a gente discutia, ele dava força. Qualquer ideia minha, ele dava força, força, força. Foi, né? Depois, eu continuei lá, veio a Bené. A Bené é maravilhosa, grande heroína da gente, mas sendo Bené. Certo? Quer dizer, certo? Sendo Bené. Deputada, não sei o quê, tarará. Então, ela não pegou muito no breu, na secretaria. Ela falava, Soninha, você faz. Soninha, você faz. Tanto que virei o casamento dela com o... como é que chama o ator? Pitanga. Pitanga. Então, tem dedo meu e ela diz isso para todo mundo até hoje. Foi a Soninha que me juntou com o Pitanga. Então, ela é uma grande liderança, uma companheira. Uma companheira, eu acho que a candidatura dela para governador, agora lá no Rio de Janeiro, mostrou que fibra tem esta mulher com a idade com a idade que ela tem e as posturas claras e guerreiras. Muitas. Por mim, a Bené, eu sou contra a estátua, mas se fosse em outros tempos, a Bené teria uma estátua, entendeu? como uma grande líder do povo. Muito, a Bené. Então, assim, sai a Bené, a correlação de forças dentro do PT, coisa das tensões, pela confusão toda, daí eu vou para... eu não vou para a executiva, mas eu viro secretária de movimentos populares sem ser da executiva, sendo do diretório, mas tinha assento nas reuniões da executiva só com voz sem voto. Bom, os dois anos com... um com o Mescoloto e o outro com a Bené já tinham... já tinham... quando a gente começa a mexer, as coisas começam a aparecer. Então, assim, eu acho que, sinceramente, vai dizer que eu sou metida. mas acho que a gente fez um trabalho brilhante no PT. Mas bota brilhante nisso. Porque, pela primeira vez, o Partido dos Trabalhadores se dispôs, abriu as portas para discutir com os movimentos populares organizados e com as entidades que são representativas, com as entidades políticas públicas. Porque já naquela época tinha um esboço, uma coisa de que eram parlamentares, eram os intelectuais que diziam como é que tinha que ser as mulheres, isso, habitação, aquilo, os negros, aquele lado. Aquele lado. e para disputar na sociedade, levando as posições do PT, era tudo que a gente tinha que fazer do meu ponto de vista e fez. Eu estou falando de um PT que, quando entrava uma negra na sede do PT na 11 de junho, os dirigentes brancos olhavam e falavam mas que bunda, hein? Esse era o PT, esse é o PT que eu estou falando. Onde os dirigentes não respeitavam mulher nenhuma, nem as meninas, as mulheres que eram dirigentes em algum nível intermediário. a coisa de vou comer, quero comer, quer dizer, era um escândalo agravado pela peãozada que já vinha quente fervendo, né? Imagina, as gatinhas, né? Classe média, bonitinhas, magrinhas, loirinhas, né? Enquanto as esposas deles, que eu conheci quase todas, né? Quando iam cumprimentar alguém, a mão mole, sabe, né? Quando você dá a mão mole e olha para baixo. Essas eram as mulheres dos nossos dirigentes metalúrgicos, tirando a Marisa e a Zeneide e a Zeneide do Devanir, que era mais acima. Então, o PT era isso, né? Então, havia muito preconceito, muito preconceito contra negros na própria direção. organizar os movimentos populares no que depois veio a se tornar os setoriais, que foram criados por nós, pela minha geração no PT, para uma coisa e hoje em dia viraram outra, totalmente diferente. mas foi um trabalho hercúleo, fazer os movimentos, né? Que daí, movimentos, quando eu falo, o que que era? Era meio ambiente, era ciência e tecnologia, era moradia, era saúde, era educação, era habitação, era negros, era mulheres, né? Tudo isso não tinha espaço dentro do PT. O PT tinha as tendências, certo? E daí tinha as tendências, já tinha os mandatos de em São Paulo, de vereadores, tal, mas não tinha espaço de discussão, de reconhecimento, de olhar o outro, sentir suas necessidades e se trazer para dentro do PT, né? Então, eu acho que meu trabalho enorme foi esse. Primeiro, nós criamos subsecretarias dentro da secretaria, então, tinha uma monte de subsecretarias que todo mundo ia se organizando, tinha a sua coordenação, que era eleita, etc. e tal, certo? E que a gente discutia qual que era o papel, por exemplo, eu participei da fundação da Central de Movimentos Populares, da CMP. Então, é isso, tinha uma disputa, uma guerra enorme contra o PCdoB e as visões que se tinham e o PT, como é que era? Cabo de transmissão? Correia de transmissão? É, correia de transmissão, é, não é, autonomia, é, fazia uma confusão assim, muito grande, a gente foi vencendo aos poucos. A gente venceu muito com o apoio do Marco Aurélio Garcia, querido, ilustre, brilhante companheiro, que sempre foi coordenação, coordenador dos programas de governo do Lula e que ficamos muito na orelha dele e ele permitiu que as subsecretarias participassem da formulação do primeiro programa de governo do Lula. Quer dizer, então, não eram os intelectuais, os vereadores, os intelectuais, mais a dona Maria, que estava no mutirão da Luiz Herondina construindo sua casa, todos juntos com arquiteto, engenheiro, íamos dizer como é que tinha, o que que o povo queria da habitação, o que que o povo queria da saúde. Na área da educação, eu acho que a grande companheirona nossa e guerreira, grande guerreira até hoje, é a Selma Rocha. A Selma, na educação, ela comandava a subsecretaria depois do setor da educação, mas assim, era com a liderança dela, quer dizer, fazíamos os encontros do Brasil inteiro para estar discutindo a política e não sei o que. Isso tudo, Marco Aurélio permitiu que acontecesse as reuniões. Eram todas lá no governo paralelo. Eu me imagino a felicidade da turma toda, né? Das Donas Marias, da turma da saúde popular, entrando na casa do governo paralelo para discutir o programa de governo do Lula. Quer dizer, é nisso que eu acreditava, era nisso que eu continuo acreditando. Alguns setoriais foram muito difíceis, principalmente o LGBT. O LGBT foi difícil para mim, foi difícil para todos os dirigentes e foi muito difícil para os militantes LGBT. Porque, a partir do Lula, fora a bicha, não queremos bicha aqui, que isso? Pederasta, viado, não. Daí, eu estava lendo um artigo que o Júlio Rodrigues escreveu e que ele lembra do William, nosso companheiro William, que faleceu. Ele era funcionário do PT e era militante da causa gay. ele ficava. Foi graças a ele que juntou com o Júlio, com não sei mais quem, que começou a fazer um pequeno núcleo gay. Antes era só gays, lésbicas, gays e lésbicas. Depois, hoje, é uma uma salsa de nomes que já nem eu mais sei. Não sei mais. Mas, quando fizemos o primeiro encontro LGBT do PT, imagina, imagina. Aconteceu de tudo que você possa imaginar, quer dizer, desde o presidente do partido, que eu não sei quem era na época, não foi para a abertura, entendeu? O Paulo Camoto, ou sei lá quem era o tesoureiro, não dava dinheiro para fazer, tinha que fazer vaquinha para comprar biscoito, quer dizer, mas foi um enfrentamento bom, porque não era um enfrentamento, demorou para o PT ter isso, para os dirigentes, não foi o enfrentamento das tendências, o enfrentamento da grande política, era meio que um enfrentamento não vou dizer da baixa política, mas que eles achavam baixo, não eram as grandes discussões de economia, de não sei o que, de não sei o que lá, era o tirão, quer dizer, o governo Luiz Serodina, com o matirão, como é que foi, como é que fez os movimentos que foram se criando, tinha movimentos dominados pelo C do B, que era um horror, que negociava, que era bandido, então tinha de absolutamente tudo. Eu acho que nós, sinceramente, eu tenho muita felicidade nisso que a gente construiu. Um segundo momento foi quando eles foram virando setoriais da Secretaria de Movimentos Populares, começamos a batalhar dentro do PT para eles poderem eleger delegados para os encontros. Daí começaram os problemas, começou a mexer com... eu sou muito crítica ao que o PT foi virando ao longo dos anos, acho que dá para perceber, bastante crítica. E o eleger delegados trouxe uma transformação, porque era mexer com o naco de poder. Delegar, delegado, é voto, voto, é voto na minha tendência, na sua tendência. E naquela época, depois dos setoriais e os próprios militantes dos setoriais viraram para outra coisa. De fato, passaram a disputar poder e, de fato, as tendências passaram a disputar os setoriais. Isso é uma tragédia que aconteceu, além dos mandatos. então, os mandatos, o que eu acompanhei em São Paulo, da Câmara de Vereadores, que se elegia, para trabalhar com as bases, para as bases estarem representadas no mandato, contratavam uma liderança, nisso, estou junto com as bases, e cooptavam o camarada, entendeu? O passo era cooptar o movimento, entendeu? e, nisso, os setoriais iam, o de moradia foi um exemplo brutal do que aconteceu, das cooptações, do desvistamento que teve. Mas, enfim, foi muito difícil no começo, quando começou a disputar um piquitico de poder, de eleger, delegar, com um milhão e meio de regras, de empecilhos naquela época, daí, quando eu saio, quer dizer, eu parei em 2001, né, já estava bem difícil. Digamos assim, uma das coisas muito boas que a gente conseguiu fazer nessa época foi uma plenária nacional dos movimentos populares. Então, a gente encheu a quadra dos bancários, lotada, três dias, discutindo políticas para o PT, para as várias áreas de atuação do movimento popular, saúde, habitação, tudo o que você possa imaginar. então, tem uma revista linda dessa época, com todos os conteúdos, teve os cadernos preparatórios, teve tudo, realmente, acho que foi um processo que depois nunca mais teve, porque também muitas coisas foram tanto, né, depois elegeu o Lula, depois não sei o quê, depois viramos o governo, e a Secretaria de Movimentos Populares foi, como todo o PT, teve que acompanhar todas as mudanças da conjuntura, as eleições, e daí, né, não se pode comparar. Outro dia, a Secretaria de Movimentos Populares, a Lucinha, fez uma reunião, assim, e estava o Renato Simões, que também foi secretário de Movimentos Populares, e eu ouvindo o Renato Simões falar, o Renato Simões foi secretário de Movimentos Populares, o Lula era presidente, então era outro mundo, era, entende, o Renato Simões já era, não pode, quase que incomparável às minhas gestões com o, após as eleições de presidência, de tudo, de governos, prefeituras, bancadas enormes, né, então, realmente, o partido se transformou sem entrar no mérito para o bem e para o mal, e a Secretaria de Movimentos Populares também. e você, Sônia, você estava falando, você falou que você ficou até 2001, aí você mencionou, né, que você, em 2005, entrou na escalação de esquerda, né, e, assim, a tua atuação, depois disso, você, como é que você, onde que você, enfim, né, qual foi a sua atuação, assim, mais, depois de ter saído do papel de secretário, depois que eu saí da executiva do diretório, que eu estava fazendo as contas, está fazendo 20 anos, né? 20 anos que eu saí. Então, digamos assim, eu caí, a palavra cair na desgraça é muito forte, mas, assim, eu fui escanteada pela minha tendência, certo? por certos dirigentes da minha tendência. Com uma acusação, e foi por isso que me tiraram da direção, de tudo, um motivo que me deixa muito feliz, né? Por quê? Olha, que PT que eu acredito. Porque eu não tinha recrutado gente para a articulação de esquerda durante os nove anos que eu tive com a Secretaria de Movimentos Populares. que é o que todo mundo faz, que é o que todo mundo usa as instâncias para isso. E a dona Sônia não fez isso. o que é maior que uma tendência e para um partido poder vencer e derrubar toda essa merda que continua aí, tem que dar força ao povo, tem que escutir o povo. então eu não estava preocupada de recrutar. Ai, aquele cara é legal, olha, não sei o que, escuta, sabe, isso da articulação de esquerda, quer um papelzinho, mas nunca fiz isso. Isso, isso custou, acho que é a primeira vez que eu estou falando isso em público, isso custou meu, meu assim, deixa estar lá na articulação de esquerda, continua na articulação de esquerda, até hoje. Mas há 20 anos eu milito de forma diferente. Eu não milito mais nas instâncias partidárias, eu nunca mais militei. O que é triste, quer dizer, os seis, ou eu posso estar totalmente errada, mas, por exemplo, os vários secretários Jorge Almeida, pensa que ele conversou alguma vez comigo, para ver como é que estava a secretaria, como é que a banda tocava lá. Nunca. nenhum secretário conversou comigo, nenhum secretário me chamou para conversar, só a Lucinha, que eu conheço ela da militância no Movimento Sem Terra, que eu passei muito a militar no Movimento Sem Terra e depois no Levante da Juventude, Entendeu? É nessas lutas que eu conheci a Lucinha. E daí ela, pela primeira vez no secretário de Movimentos Populares, a questão de uns dois meses, me chama para uma conversa. Então, assim, eu acho que tudo isso que eu falei para o PT não tem o menor sentido. foi, fez, tchau, acabou. Então, eu não tenho mágoa, não, não tenho nenhuma. Tanto que eu continuo filiada no PT, voto no PT, batalho pelo PT, batalhei muito aqui em Brasília pela libertação do Lula, vou em tudo que é manifestação, entendeu? Eu participei antes disso, das campanhas do Cristóvão, naquela época, do Cristóvão governador, né? Tudo que foi acontecendo sempre, sempre junto do PT aqui. Ai, meu Deus. Sempre junto do PT aqui, mas também aqui em nenhuma instância. Eu nunca, eu nunca participei, né? Mas a vida me leva sempre para desafios que eu gosto. Governo Lula, primeiro governo. José Fritz vira secretário de Agricultura e Pesca. Da articulação de esquerda. É um pedaço naco que coube a articulação de esquerda. Pouca gente morava aqui em Brasília da articulação de esquerda. não sei o que. Então, eu recebi o Fritz, todas as coisas aqui, aquelas coisas para receber alguém que merece ser recebido. E daí, o Fritz me convidou para ser assessora lá na secretaria. Assessora do gabinete, assessora especial, sei lá o nome. Eu fui e daí, sabe o que eu fiz lá? Organizei neste país a primeira reunião de pesca, de pescadores da história deste país. Foi fantástico! O Lula foi, né? Ele ficou louco, ele falou, não é possível que nós fizemos. aqueles pescadores e pescadoras loucas atrás do Lula, do programa, do projeto, do PT lá junto com eles. Foi, assim, absolutamente indescritível. foi muito bom ter uma publicação muito boa, tudo com projetos, né? Depois fizemos a primeira reunião das mulheres pescadoras, marisqueiras, etc. Também a primeira reunião nacional, a mulherada toda da pesca, lutando pelos seus direitos, marisqueira não é reconhecida pescadora, enfim, foi de arrasar. E, tanto o Lula, mas em especial o Fritz, né? Assumiu uma série de compromissos de programa de governo para com os pescadores. Porque tem aquelas épocas de defesa, que não pode pescar, que não sei o quê, como é que vive, faz o quê, quem recebe, não sei o quê. Tem uma coisa da época, sei lá, da época do São Nunca, que são as associações de pescadores, que é dominado pela corja de não sei quando, de onde saíram aqueles caras. Então, sabe, que não fazem nada, não reconhecem o pescador artesanal. Enfim, discutimos, fizemos muito, se prometeu muito. Infelizmente, mais uma vez, o seu frite prometeu para os pescadores e pescadoras e privilegiou 80% dos grandes empresários da pesca. Nunca implementou uma vírgula. pedi demissão, saí xingando todo mundo. Claro que eu não denunciei isso. Não sou louca, não ia fazer isso. Governo do Lula, do PT, não sei o quê. Fui falar com o querido companheiro Gilberto Carvalho. Para contar a minha aflição, né? Eu estava sendo muito pressionada pelos pescadores artesanais, pelas marisqueiras, por todo mundo. Eu era, enfim, a quem eles tinham acesso lá. Gilberto me fala que é isso. Não se preocupe. é assim mesmo. Daqui a pouco vai ficar tudo certo. Enfim, foi assim. Essa foi, quer dizer, eu continuei de novo e hoje continuo com grandes amizades e uma certa militância com os pescadores e pescadoras artesanais que a gente criou um conselho, foi na época do governo Lula que se criou conselhos em todas as áreas, que tinha governo, movimentos, tal, né? Mas não é isso. Depois que eu saí de toda essa presa é paga, os movimentos saíram dos conselhos ainda na época, na época do Frit, passaram tristemente a fazer oposição ao governo Lula, né? Inclusive, a pastoral dos pescadores que têm sede em Recife, né? A gente sabe como é pastoral, né? É um negócio bem legal, bem certo, não sei o quê, independente das coisas de religião, mas, né? Oposição ao governo Lula já desde aquela época. Então, assim, depois disso, eu saí do governo, como eu estava cedida, né? para o Ministério, porque servidora da Câmara, daí fiquei todos esses anos lá na Câmara, até há três anos atrás que me aposentei. Tá ótimo. Sônia, acho que para encerrar, né? Assim, a gente sempre já está encaminhando um pouco para isso, né? Você já mencionou um pouco a sua avaliação geral sobre tanto, acho que, coisas positivas como coisas negativas, né? em relação às transformações do partido, coisas que foram resultado um pouco dessa luta contra preconceito, contra, né? Que a gente sabe que mudaram, felizmente, mas também coisas que você está colocando como uma perspectiva crítica do que se perdeu, né? De um certo tipo de construção partidária, né? E, em termos, assim, de desafios atuais, você, né? Com toda a sua trajetória anterior ao partido, com a sua trajetória dentro do partido, como é que você vê hoje, né? Os desafios, assim, nesse momento e para o futuro do PT. Olha, deixa eu falar uma coisa. Eu vou falar o que eu penso como Sônia. Não tem nada a ver com a articulação esquerda, tá? Não estou falando nada nesse sentido. O que eu acho? eu tenho muita, muita dificuldade de administrar desde o início dos nossos governos, seja municipal, estadual, a presidência, o jogo que se fez meio que para conseguir e se mantendo e navegando para conquistar pequenas coisas, abre mão aqui, coloca lá, outra aqui, meio que entrando no jogo já dado da política burguesa no parlamento. Eu acho que no parlamento, com raríssimas e honrosas exceções, o PT se manteve firme, o PT saiu erguido, manteve uma posição coerente com todas as nossas, com toda a nossa história. Então, eu acho que a coisa tinha que ser diferente. Eu converso muito, eu tenho um grande amigo cubano que morou muitos anos na Venezuela e que estava aqui no Brasil, agora não está mais, voltou para lá, de como Chaves encaminhava as coisas lá. Ele acompanhou dia a dia, ano após ano, junto com Chaves, as transformações na Venezuela. E tudo, e quase tudo, para não dizer tudo, que é um absurdo, quase tudo que o Chaves fazia era sendo construído junto com o povo, junto com as populações. Ele sempre tinha gente na frente, digamos, politizando, ensinando, mostrando que as coisas que eram feitas não eram dádivas de um governo, eram direitos que estavam sendo devolvidos à população. Eu acho que o PT não trabalhou, teve muitas tentativas, valorosos companheiros espalhados pelo governo federal, e vou falar pelo governo federal, porque é onde eu, né, onde eu estou com os pés, né? Apesar de todas essas tentativas, não se conseguiu avançar nesse tanto. Quer dizer, pode ser sonho ou não, eu queria povo na rua apoiando as medidas do Lula. Eu não queria um conchavo de bastidor. Eu queria que as milhares, milhares de coisas boas que o Lula fez, que não foram dadas, que foram, são direitos devolvidos aos trabalhadores, fossem, tivessem reconhecimento. mas será que teve? Que eu separo um pouco a eleição, o momento eleitoral do dia a dia de um governo, de como você se constrói, de você, como você, como você consolida os seus pequenos passos que você vai dando. O Lula fez muitos avanços, a Dilma também foram os melhores governos que a gente já teve, a Dilma, mas eu não posso falar muito, sabe que eu estava presa na mesma serla da Dilma, no mesmo beliche, ela dormia embaixo e eu em cima, então, sou minha suspeita de falar dela, mas, de tanta coisa boa que foi feita, mas tanto, tanto, mas não se, não, 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 consolidou para nós, não consolidou para o PT, ficou como sendo dádivas do governo, eu acho que isso é uma cultura que a gente tem que lutar muito contra, eu aprendi muito nessa discussão com o Hamilton Pereira, que é a questão da cultura, da cultura e dos direitos, né, essa coisa que o governante, o vereador, o deputado, o Raikio Parta, entendeu, ele, ele dá as coisas, ele não dá as coisas, você que conquista, e essas coisas são suas, ele não está te fazendo nenhum favor, infelizmente, eu acho que com o Lula acabou por falhas de todo mundo, não só dele, é claro, é muito complexo, e é difícil falar de fora, né, mas, não é legal, entendeu, não é o pai de todos nós, entendeu, claro que é, mas tem que ser, é, tem que ser, mas, entendeu, tem que andar para frente, e eu acho que isso não aconteceu, é uma modesta opinião, modestíssima, pode não valer absolutamente nada, mas é o que eu penso, até hoje, não tem uma porra de alguém fazendo oposição ao Bolsonaro, tem, não tem uma liderança nesse país, quer dizer, todo mundo fala, é o vírus, que porra de vírus, a gente saiu de arma em mão para lutar contra a ditadura, agora o povo não faz nada porque tem o vírus que vai esperar a vacina, não, eu não aceito isso, e nisso não é só o PT, não, são todos os partidos de esquerda, é tudo igual, além de não ter uma liderança, quer dizer, a gente precisa ter líder, não adianta, precisa ter um líder de esquerda, daqueles porreta, tipo Rochimim, Mao Tse Tung, Che Guevara, Fidel Castro, Lula, entendeu? Precisa ter gente assim, hoje em dia não tem, está todo mundo esperando a vacina, e o que está acontecendo nesse, no nosso país, é uma tragédia, né? É, eu acho que vão ser algumas dezenas de anos para a gente conseguir voltar a ser um país de cabeça e vida. Porque essa turma, essa milicada, essa ditadura eleita, está acabando com tudo, tudo que é nosso, entregando tudo, tudo que é de mais calhorda, de mais retrógrada, droga, está sendo feita. E a gente está em casa esperando a vacina. Então, claro, eu sei que tem gente escrevendo, aqui a gente também faz manifestação, outro dia fui numa carreata, aqui morrendo de medo, escondida dos meus filhos, com medo do pau do Covid. Mas eu fui, senti bem, faz bem quando a gente está na luta, nem que seja uma carreata, mas tudo bem, é o que dá no momento, então vamos na carreata. Então, é isso que eu acho, meu querido professor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL